Aniquilada Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, basicamente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Salve da minha morena, chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E tu, bichote, vá Passa com o raiva da Boericleta Que a equipe se apresenta na pista de Ferreira de Rio Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá, baby A cura do ar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, basicamente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Eu Ei, Tariq Lade Assista o acordeão pra falar em vaquejada, viu? E tu me chote, vai Chore, 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 chore E tu me chote, vai